de licitação. Uma criança caiu do terceiro andar de um prédio em Juiz de Fora, na zona da mata. Sobre esse acidente, eu converso ao vivo com o repórter Lucas Peralta. Lucas, agora sim, boa noite pra você, bem-vindo ao Jota Minas. A menina estava sob os cuidados da irmã mais velha, qual que é o estado de saúde dela? Atualiza pra gente, por favor. Olá, Carol, boa noite mais uma vez pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui na TV Alterosa. Bom, Carol, esse caso aconteceu nesse domingo em Juiz de Fora, no bairro Marilândia. Essa criança caiu do terceiro andar de um prédio. Ela estava, de fato, sob a responsabilidade da irmã, de 17 anos, e a irmã precisou, essa adolescente precisou sair, foi na casa de uma amiga que mora nesse mesmo prédio. Foi quando a menina de seis anos teria subido numa cadeira que fica próxima à janela do apartamento onde elas moram e caiu dessa altura aí do terceiro andar. A menina que teve ferimentos foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. De acordo com informações da unidade de saúde, o estado de saúde dela é estável. A polícia civil informou que a irmã de 17 anos vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz. A gente teve a oportunidade de conversar com a mãe das meninas e também com a síndica do prédio e com as pessoas ligadas ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, é o que a gente vai acompanhar agora na reportagem, Carol. O acidente aconteceu neste condomínio, no terceiro andar. Segundo a mãe, a criança teria subido em cima de uma cama, puxado um endredom e caído a uma distância de aproximadamente 10 metros de altura. A janela não tinha tela de proteção. O morador do prédio estava passando e viu a criança no chão. Ele acionou o porteiro que chamou a polícia e o SAMU. A criança está internada no centro de terapia intensivo, com quadro de saúde estável. Ela está consciente e conversando. A mãe diz que não tem apoio nenhum familiar e que precisa trabalhar para sustentar a família. Só tem o ganho da Bolsa Família e os clientes que parecem. Eu vou e pego, se tiver uma faxina eu pego, alguma coisa eu pego, porque é só eu, não tenho família, não tenho pai que ajuda, é só eu mesmo para poder sustentar eles. Se não deixar com a minha filha mais velha, eu tenho que pagar uma pessoa, e para pagar uma pessoa eu não tenho condições. A adolescente de 17 anos, que tomava conta das irmãs, foi encaminhada à delegacia de plantão, junto com a mãe, por infração análoga ao abandono de incapaz. Ela foi ouvida e liberada. Pois é, Carol, assim como a Polícia Civil, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente seguem acompanhando todos os desdobramentos desse caso, que foi destaque aqui no final de semana em Juiz de Fora, e claro, a gente vai trazer todas as atualizações desse caso ao longo da nossa programação. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Boa noite, boa semana para todo mundo. Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente espera que essa menininha se recupere o mais breve possível. Boa noite, Lucas.